Bom dia pessoal, pois bem, hoje a aula será sobre transferência de calor, eu vou falar das três formas de transferência e na sequência eu vou propor alguns exercícios para vocês. Novamente só lembrar, prestar atenção à posição do mouse, que é onde eu vou estar fazendo a explicação dos conceitos. Bom, os processos de troca de calor que existem são três formas diferentes, ela pode ser por condução, por convecção ou por irradiação. Na primeira forma, por condução, a energia vai sendo transferida de átomo a átomo, basicamente os átomos estão oscilando, então quando a recebe calor, ele começa a oscilar com amplitude maior do que o que tinha antes e esse aumento da amplitude, ela começa a oscilar cada vez mais longe, ele vai passando de uma molécula, de uma partícula para outra. Então, por condução, a energia é transferida no aumento da amplitude de vibração dos átomos. Por convecção, com o aquecimento de uma porção do fluido, vai acontecer a convecção só em gases ou líquidos, o volume aumenta. No momento que o volume aumenta, há uma diminuição da densidade e o material que é menos denso, ele vai subir, porque a densidade é menor do que a outra parte que está com a densidade maior. Então, os que estão com densidade menor se movimentam para cima e as porções que estão com densidade maior se movimentam para baixo. Basicamente, aquele que está a temperatura mais alta se movimentam para cima e aquele que está a temperatura mais baixa se movimentam para baixo. Basicamente, por convecção, então, há um movimento de massa do fluido que foi aquecido ou resfriado, ele vai ou para cima ou para baixo e sempre há transferência de massa de duas posições diferentes. Na outra forma de troca de calor, tem o processo de radiação, aonde a transmissão se dá por meio de onda eletromagnética. Onda eletromagnética é uma onda que transporta energia, tem um comprimento de onda, tem uma frequência definida. No caso, o exemplo mais usual para a transmissão por irradiação é o caso da energia solar que chega até a Terra. Então, aqui uma figura explicativa dos três fenômenos. Então, uma chama, mesmo sem ter o contato com uma chapa, ela está transferindo calor por irradiação. Então, uma onda eletromagnética está saindo aqui da chama e está chegando até essa superfície. Na superfície vai ter condução, então o calor vai passar da parte de baixo da chapa para a parte de cima da chapa por condução. Os átomos vão aumentando suas amplitudes de oscilação, passando de átomo a átomo até que chega na parte de cima. E aqui tem um bule com água ou com qualquer outro líquido dentro. E o que vai acontecer é que por condução o calor chega na parte de baixo, essa camada se aquece, aumenta o volume do líquido e se aumenta o volume e a densidade diminui. Então, ele sendo menos denso, esse líquido sobe e a parte de cima que estava a temperatura mais baixa, ele tem densidade maior, ele desce. Então, vai formar aqui uma espécie de corrente de convecção. O fluido aquecido sobe e o fluido que está frio, ele desce. Um outro exemplo ainda da condução, passa pela chapa por condução e aquece em uma frigideira. A frigideira está em contato com a chapa, os átomos vão aumentando suas amplitudes e o calor vai chegando até a frigideira. E acaba chegando até a mão aqui, se o cabo for um material condutor de calor. Em geral, os metais são os melhores condutores de calor. Características da condução. Primeiro, a transferência precisa de um meio para se propagar. Então, por condução não há transferência de calor no vácuo. Uma segunda característica é que ele é o principal processo de troca de calor quando o meio é sólido. Então, o líquido e gás fica a convecção e a radiação, mas no meio sólido fica a condução. A energia passa de molécula a molécula sem ocorrência do deslocamento de matéria. Então, ela não se movimenta. O que acontece é que ela começa a oscilar cada vez com amplitude maior do que antes. Então, aqui, molécula a molécula. Se está chegando calor, ela está oscilando cada vez mais longe, amplitude mais longe. Passa para a molécula seguinte, ela começa a oscilar com amplitude maior. E assim vai acontecendo até que o calor vai sendo transferido por condução. Claro que, dependendo do tamanho do material, uma parte do meio vai ficar um pouco menos agitada do que a outra. E lá para o final vai ficar pouco agitada até que uma hora está frio o material, não chegou o calor daqui até a outra extremidade. Na condução, uma característica importante é que dá para calcular o fluxo de calor desde que a gente conheça a característica do material. Se a gente considerar que o fluxo de calor está acontecendo em uma área A, essa área aqui, e essa parede está separada por duas temperaturas, a temperatura T2 e a temperatura T1, vai haver o fluxo de calor da temperatura maior para menor. Então, o sentido seria esse indicado aqui. Esse material vai ter essa característica, que vai ser a condutividade térmica K do material. E o fluxo de calor vai ser dado pelo calor que atravessa essa área por unidade de tempo. Então, a unidade seria Joule, que é o calor, por segundo ou caloria por segundo. O experimento nos diz que esse fluxo de calor depende do material, da área e dessa espessura que ele tem para ser transferido de uma temperatura para a outra. Basicamente, a condutividade térmica vezes a área, vezes a diferença de temperatura, dividido pela espessura do material. Ou seja, esse fluxo de calor é K vezes A, variação de temperatura pela espessura. A condutividade térmica é resultado experimental de medidas que diz para cada material quão condutor de calor ele é. Para a prata, nesse sistema aqui, onde o calor está em calorias, o tempo em segundo, a espessura e a área em centímetros e centímetros quadrados, e a temperatura em graus Celsius, para a prata dá 1. No outro sistema, que é o sistema internacional, aqui vai aparecer Joule por segundo, que é o Watt, a espessura em metros e a área em metros quadrados, temperatura em Kelvin. Então, para a prata é 1, para o cobre é 0,92, menor do que a prata, então a prata é um bom condutor de calor, o cobre já é menos condutor de calor do que a prata. depois o ferro, 0,18, menor do que o cobre, o gelo, 0,0022, a 0,050, 0,050, o vidro, 0,0020, a madeira, 0,00031, a água, 0,0031. 0,143, o ar, 0,000, 0,006, então, dentre todos esses materiais aqui, a prata é o melhor condutor de calor, depois, por último, o que não é tão bom condutor de calor, o que é mau condutor de calor, é o ar, a madeira também, a água também. Exercícios resolvidos. Por que os materiais, como a lã, peles de animais e penas de aves, são bons isolantes térmicos? Bom, característica semelhante dos três, tem a ver com o espaço entre os fios da lã, entre os fios das peles dos animais, pelos dos animais, e o espaço entre as penas das aves. Na realidade, elas são cobertas nesses espaços, são cheios de ar, e o ar é um isolante térmico, então, o isolamento se dá, porque o espaço é preenchido com o ar, mau condutor de calor. O outro exemplo, que eu modifiquei um pouquinho, com a quantidade de calor que atravessa uma parede de concreto, de 10 centímetros de espessura, condutividade, 2 vezes 10⁻³, área, 9 vezes 10⁴, centímetros quadrados, em um intervalo de 6 segundos, quando suas faces experimentam uma diferença de temperatura de 40 graus. É possível fundirmos um cubo de gelo de 10 centímetros de aresta, a 0 graus, pressão normal. Calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama, esse calor a gente não viu ainda, a gente vai ver mais adiante, é um calor de transformação, ele é a massa vezes o calor latente. É o calor necessário para mudar de estado uma certa massa de gelo ou de vapor. Determine a massa de gelo que é derretida. Então, fluxo de calor, KaΔT por E, E é a espessura, A a área, variação de temperatura, dá para nós calcularmos, nós temos o Ka, nós temos a área, e nós temos a espessura, 10 centímetros, Estão colocando os valores, 2 vezes 10⁻³ é o Ka, 9 vezes 10⁴ é a área, variação de temperatura, 40 graus, espessura, 10 centímetros. Percebam aqui, que como eu estou usando o Ka, em calorias por segundo, centímetro, grau Celsius, a área tem que estar em centímetros, e a espessura em centímetros. Como aqui já está, aqui está em centímetro quadrado, a espessura está em centímetro, então é só usar os valores aqui. 9 vezes 10⁻⁴, centímetros quadrados, e 10 centímetros de espessura. Isso vai dar, 720 calorias por segundo. Então isso é o calor que é transferido nessa parede, por segundo. Como tem um intervalo de 6 segundos, nós temos que calcular o fluxo de calor desses 100 segundos. Estão colocando aqui, os 720 calorias por segundo, 100 segundos, vai dar uma quantidade de calor de 72, deixa eu desligar a câmera, 72 mil calorias. Esse calor foi usado para derreter gelo, e para derreter o gelo, calor é massa vezes calor latente. Então, a massa vai ser a 72 mil calorias, dividido pelo calor latente de 80, para o gelo a 0 graus é 80. Isso vai dar 900 gramas. Então, resolvemos os exercícios propostos, fica para vocês fazerem os exercícios da página 35 do livro. Tem ainda as características da convecção. Sempre vai haver movimento de massa, da substância aquecida ou resfriada. E se ela movimenta a massa, só pode ser líquido ou gás, porque o sólido não movimenta a massa. A massa de líquido ou gás que sobe, é a que está a temperatura mais alta, então a densidade é menor. E a que desce, é a que está a temperatura mais baixa. Após um certo tempo de uma convecção, aparece uma corrente de convecção. Então, vai fazendo um ciclo. A massa fria desce, a massa quente sobe, a massa fria desce, a massa quente sobe. Forma um ciclo. Uma corrente de convecção. No momento que todo o líquido ou o fluido tiver a mesma temperatura, vai parar a corrente de convecção, e aí o processo para, porque todo o líquido não tem diferença de densidade. Exercício resolvido, página 37. Porque o aparelho de ar-condicionado deve ser colocado na parte superior do ALME. Então, a gente viu o fenômeno da convecção, o ar frio vai ter que estar na parte de cima para ele descer e o ar quente vai subir. Então, o aparelho de ar introduz o ar frio no ambiente pela parte superior para ele descer. O calor, restando o calor da sala onde estão as pessoas, sobe e ele vai esfriando toda a sala até que tudo fique à mesma temperatura. Basicamente isso. O ar frio do ar-condicionado desce e o ar quente sobe. Então, o ar-condicionado tem que ser colocado na parte de cima. Efeito contrário teríamos se fôssemos colocar um aquecedor. Então, se eu for colocar o aquecedor, eu tenho que colocar o aquecedor na parte de baixo. Se eu coloco o aquecedor na parte de baixo, o ar quente sobe, o ar frio desce, o aquecedor vai pegando esse ar frio e vai aquecendo e jogando para cima, forma uma corrente de convecção. Então, mais exercícios para fazer. Exercícios da página 38 do livro. Faltou falar da irradiação. As características. A primeira, é que não precisa de contato para perceber no aquecimento da irradiação, porque ela vem na forma de onda. É o exemplo do Sol chegando até a Terra. A irradiação não precisou do contato com o Sol. Essa forma de transferência de calor não precisa de meio para se propagar. Ela se propaga no vácuo. E o exemplo entre o Sol e a Terra tem o espaço sideral. Então, não tem matéria ou tem pouca matéria. Então, ela se propaga no vácuo. Outra característica é que quando ela é absorvida por um corpo e aumenta essa temperatura, a gente denomina irradiação térmica. Por outro lado, os objetos que estiverem em temperatura diferente de zero Kelvin emitem irradiação. Essa radiação é irradiação infravermelha. Por causa dos comprimentos de onda, das frequências dessas ondas. A gente ainda não viu isso, foi ver mais adiante. Ainda uma característica, um carro fechado no Sol tem a parte interna com temperatura mais alta porque a radiação atravessa o vidro e uma grande parte fica presa pelas reflexões e vai aumentando a temperatura interna do veículo. Outro fenômeno, outra característica é que para evitar a perda de calor por irradiação, as paredes internas de uma ampola de garrafa térmica é espelhada. Então, a onda é refletida no espelho e não escapa de dentro da garrafa. Já para evitar a condução e a convecção, tem uma parede dupla com um vácuo no seu interior. Então, por condução, o calor não se propaga no vácuo, então esse calor fica preso dentro da garrafa térmica. outra característica, o vidro é um material opaco à radiação infravermelha, não deixa passar a radiação infravermelha, mas deixa passar outros comprimentos de onda. Então, numa estufa feita de vidro, essa radiação que passa, que não é a infravermelha, é absorvida pelas plantas e objetos, só que aí elas absorvem essa energia e emitem radiação infravermelha. Ela fica presa dentro da estufa aumentando a temperatura interna. É o chamado efeito estufa. Então, para concluir, resolver os exercícios propostos da página 43 do livro e espero que tenha sido esclarecido as dúvidas de vocês. Qualquer outra dúvida vocês postam no fórum que eu vou tentar responder o mais breve possível. Próxima aula de dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica. Obrigado, pessoal!